O agronegócio nos inspira a sempre buscar novas tecnologias, visando a máxima produtividade no campo. É isso que nos move. Estamos sempre focados nas necessidades dos nossos clientes. Por isso buscamos grandes parceiros com as melhores tecnologias e portfólio mais completo do mercado para iniciar um grande projeto. O TSI Foco, uma mega estrutura de tratamento de sementes industrial que transforma cada pequena semente em plantas de alto rendimento. O TSI proporciona grandes benefícios ao produtor, como a escolha dos lotes, rastreabilidade, melhor fixação e uniformidades na distribuição de produtos. Gerando economia, segurança e garantindo vigor e germinação antes mesmo da semente tocar o solo. O TSI Foco é alta produtividade e segurança do início ao fim. Foco Agronegócios, seu parceiro para toda safra.